Oi galerinha do YouTube, hoje um vídeo extra da viagem para o Uruguai, chama-se Me Perdi no Uruguai e olha no que deu. Este vídeo que foi gravado no momento, que eu disse que eu tinha que voltar para o hotel, mas eu fui para o Porto, você pode ver no card neste vídeo aqui, e aí eu me perdi. Deixa eu explicar, o hotel fica perto do farol de Ponta da Leste, que não necessariamente é perto do Porto de Ponta da Leste, ele é muito longe, eu fui lá só para mostrar onde é que fica. E aí eu tenho que achar de volta o farol em 10 minutos, o farol é 100 dias que ele está. Aí eu vim agora para a costa para ver se eu acho a droga do farol, mas eu não acho ele não. Filha da mãe, onde é que está o farol, cara? Lá atrás está a parte que eu falei que... isso aí o zoom ficou top. A parte que eu falei que a maré subiu, lá naquele que acabou de explodir uma onda. Então quer dizer que o farol deveria estar naquela direção, não dá para ver porque tem muito mato na frente. Cheguei na esquina e não está aqui o farol, mas ali ó, o nome da rua está certinho então. Se a gente seguir essa rua nessa direção, vamos encontrar o hotel, eu espero. Agora eu me perdi porque a placa está apontando, as duas estão para aquele lado que é capitano negra andar. Lá é praia, lá é praia, lá é praia também, mas não dá para ver, então vou seguir nessa direção. Vamos para o lugar mais alto, não é mesmo? A tática de guerra, que é a tática de jogo de sobrevivência que eu joguei muito. Sou especialista em sobrevivência, vamos para o lugar mais alto, que provavelmente do lugar mais alto consigo dar o farol, porque o farol fica no lugar mais alto. O farol, ai caraca, vamos garoto. Agora eu tenho que achar a rua, é nessa direção. Agora é, agora é, agora é. Agora está easy, easy, easy. Para fazer aqui a menção rosa, cellar door. Se você entendeu, parabéns. Isso aí. Filho da mãe, estou na parte de trás. Eu estou atrás do farol, é do outro lado. Ah, diz que é uma rua ali, eu acho que é uma rua ali naquele canto, vai dobrar um. Olha só, deu uma praça bonitinha. Boa, Victor! Estou aqui para o lado errado. Ali, olha, dá para passar do lado? Ah, GG, GG. Me achei, me achei, me achei, me achei, me achei. Tô safe, tô safe. Isso aí, pássaros. Tô safe. Tchau, tchau. Obrigado.